Aô, Estelão! Chegou o grande dia, hein, homem? Vamos descer essa enciladeira aí e começar uns trabalhos ali da encilagem, hein? É, mano, vamos ver se a gente consegue fazer esses trabalhos aqui, ficar mais qualificado do que já é e se embora, mano. Tô bastante ansioso. Vambora, então. Ó, tem que abrir o bagulho aqui do reboque, homem, pra gente descer a maquinona aí, ó. Verdade. Vou ligar ela aqui. Abri lá pra nós aí. Vamos abrir. Vou pegar o Dronger aqui e tirar ela aqui, porque a gente tem que carregar esse negócio lá também, né? É, como sempre, você viu aqui, né? O negócio tá no ré sozinho, mas o importante é o que importa. Vou desligar aqui. É normal, né? Não superar de cada dia, dando trabalho pra gente. Rapaz, ele já tá até acostumado, né? Vamos tirar essa ladeira daqui. Pra quem não viu esse episódio, vai lá, que tá muito bacana, tá, galera? A gente escolheu o making videos maquinários aqui, mano. E hoje, vamos ver se a gente consegue dar início aqui, Estelão. E outra coisa, né, Estelão? Com o tempo aí, vai vir uma coisa nova pra fazer, hein? É, coisa nova tá vindo direto, né? É, todo dia, né? Mas é novinha, sim? Pode conversar com ela? Não, é novinho, viu? É novinho? Então eu não quero, não. É novinho, é novinho. Eu não quero, não. Tô de boa. Eita, não. Escapou o pedal aqui, você viu? Eu escutei o instalar, hein? Escutou? Vou dar uma resinha aí, ó. Tá. Cara, a gente poderia aproveitar também, Renan, e fazer o teste desse, desse... Como é que fala? Desse tanque aqui, mano. Vamos lá colocar pelo menos água com as vacas, né? Colocar uma aguinha? Dá pra também, mano. Será que a gente consegue pegar aqui, ó? Tenta lá. Tenta lá? É, tenta lá. Cara, não tá enchendo, não. Acho que é do outro lado, viu? Agora encheu. Foi? Tá enchendo. Agora parou. Tem que ser baixo. Agora tá enchendo, né? Tá, agora tá enchendo. Aí deu pra escutar o barulhinho, ó. Aparecendo, né? Não vou nem falar o quê, mas tá bom. Beleza. Encheu. É, deu 100% aqui, mano. Pensa isso, então, galera. Vamos devolver aqui. Top zere. Rapaziada, se inscreveu um colante, deixa o likeão pra nós, comentários. Se inscreva aí se você for novo, mano. E bora se juntar aí com o 30 louco, velho. Ele caiu aqui no chão, mano. E o negócio aí tá pegando. Beleza, o Renan não tá conseguindo movimentar o negócio, Renan. Você tem que aprender a girar ele, homem. Não. Ele gira sozinha lá, pronto. Vai lá. Pagabunda é foda, né, estere. Muito complicado, né? Você vai testar a Carol hoje? Vou testar a caixa d'água ali, toma aí. Ai, ai. Vamos ver se vai enxergar. Será que é uma coisa engraçada, mano? Eu vou te mostrar daqui a pouco, quando você tiver aqui esse tanque cheio. O quê? Ah, enche ele aí. Vou enxer, vamos ver. É bom tentar enxer, né, galera? A gente não sabe se tá... Eita. Olha o pedal. Olha lá como é que vai. Olha lá. Com picada, né? É automático, Fique. Olha, automático. Eu respeito a história. É, oi. É na força do pensamento, rapaziada. Não precisa frear, não precisa fazer nada. Verdade. É bom isso ali, porque não vai rápido, ó. Foi de qualquer zina. Dá pra manobrar, ó. É, oi. Olha lá. Agora a gente vê aqui. Será que vai dar, ó? Cara, esperamos que sim, né, mano? Acho que vai. Acho melhor encostar de frente ali ou de ré? Ah, o jeito que der, mano. Acho que dá pra sair por aqui depois, ó. Dá tranquilo. Dá, dá. Se eu não for muito, nós vai, né? Dá. Deixa eu ver. Cara, aqui não dá não, hein? Será que tem... Tá enxer não? Eu acho que tem que abrir as tampas, viu, Renan? Aperta um Z aí pra abrir. É Z ou N? Vai ser um dos dois. Aí, ó. Vai aguardar. Rapaz, não é que a Carol funciona aqui? Tá funcionando, tá enxer não. Só que depois eu vou ver aqui, né? Você pegou... Você pegou de quanto o tamanho dele? Padrão? É, eu peguei o padrão. Aham. Espera aí, enchei pra não ir ver. Mas demora, hein, Carol? Tem que arrumar a piqueira aí pra Carol ir. É, tem que colocar uma bomba, né, Carol? Sabe aquelas bombas pra forçar a água a vir mais rápido? É. Ó, deixa aí enchendo. Será que para? Sabe a gente sair de perto? Não, para não. Deixa eu ver. Vamos fazer outra coisa aí, mano. Porque isso aí vai demorar, viu? Cara, temos que ver uns negócios aqui, mano. Porque, tipo assim, que eu queria conversar com a galera. Pessoal, eu tô um pouco... Vamos se dizer um pouco chateado, mano. Porque esse milito aqui, na hora que ele fica pronto pra poder fazer a silagem, galera, eu vi que ele fica quase seco, tá ligado? E eu preferia verdinho, mas é o que o jogo tem pra nós, então... Vou passar o tempo aqui pra vocês verem, ó. Se não passar o tempo, galera, ele não deixar ele no 6, tá ligado? Que é o estágio dele, ele não fica pronto pra fazer a silagem. Tá ligado, vocês aí verem agora. É, parece que tá tudo morto, homem. Nossa, galera. Eita, nevou. Tá até nevando nesse mapa aqui. Esse cara tem que desabilitar a neve, mano. Aí, galera, parece que tá tudo seco, ó. É o que eu falei, que é o estágio 6, que é de forragem. Mas um estágio, ele ia ser o estágio de... Colheita. Isso, de colheita. Deixa eu salvar aqui. Tirar o crescimento dele, tá, rapaziada? Só pra gente tomar cuidado pra não passar pra outro estágio. E tirar essa neve também, né? Porque neve no Brasil é bem complicado, né, mano? Aí, deu. Deu, deu. Será que ele é enxolar? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a silagem, hein? Eu preferi que fosse verde. Olha aí. Deixa eu ver. 22. Tá 32% ainda. Na verdade, eu acho que tem... Vai engatando também o reboque lá, né? Na verdade, eu acho que tem que fazer meio que... Como você diz, na configuração dele, eu acho que tem uma configuração que ele carrega mais essa água aí, mano. Será? Acho que sim. Eu não vi, mano. Não achei que demorada. Mas vai usar o quê? O case aí mesmo? Ah, não sei. Não, é o que está disponível. Você que sabe. Eu tinha comprado ele... Eu tinha comprado ele dessa cor pra combinar com o outro, né? Então põe de um dir, então. Um Jonas Dir. Aí eu engato isso aqui aí, vai. Pode tirar. Nossa, mano. A gente tem que comprar um tronco médio pra isso aí, mano. Fechar isso daqui só pra trabalho bruto, assim, né? Eita. Tu vai querer o quê? Fazer cabo de guerra aí, homem? É que tu não é uma ideia, né? Mas tá bom. Aí, ó. Aí, ó. Pronto. Agora a gente estiliza o case aqui, galera. E usa o Janderson aqui. A gente não sabe quanto, sei lá, a gente vai fazer. Eu não sabe nem se vai dar certo, rapaziada. Então, hoje vai ser praticamente preparatório. Vocês vão ver se vai dar certo ou não. E é isso, mano. Deixa eu ver quanto que tá ali. Tá enchendo até agora, cardíaco. Tá, tá. Nossa, 50% ainda, velho. E a comida das vacas, mano? A gente vai comprar uma ração ou você quer, tipo, fazer a... Cara, não tem ração, né? Não tem pra as vacas? Não tem ração pronta, não tem. Cheque no curral. Deixa eu mostrar um negócio pra você aqui. Olha aqui. No curral? Na as vacas. Calma aí, treinei. Vamos atrás da história, galera. O engraçado é que as vacas, na teoria, a gente vai ter que pôr água, não vai? Vai. Mas dá uma olhada aqui. Aí tem uma água aí, escondida, né? Não. É um rio, no real, né? Ah, não. Tranquilo, não. Não, até porque, né? Não. Essa água aqui não dá pra beber, não é isso, tá? Não dá pra beber? É aquela... É aquela... É aquela vaca enjoada, sabe? Mas é vaca adulta, né? Não é vaca bebê, não. Não gosta de água suja, não, homem. Tem que beber água limpa. Que tipo de vaca que não toma essa água aqui? Lógico que toma, homem. Vaca que não bebe água em rio, mesmo. Você não entendeu a... Eu entendi o que é a vaca burguesa. Vaca burguesa. Obrigado, né? Mas tá bom, portanto, o que importa, eu sei que na hora de fazer os mapas também, não sei se dá pra tirar pra zaca e não beber água, né? Deixa eu do coisa, mas... O que é que é isso aqui? É do botino isso aqui? Não, não. Não sei nem o que você tá. É da galinha. Beleza. Isso aqui, ó. Aqui tem uma patinha aqui. Tem que comer farela aí. Ó, tem que comprar galinha. Vamos comprar um galo? Comprar um galo. Comprei? Comprei só um galo aqui, galera. Caramba, mano. Que água demorada, velho, pra encher. Pronto, vê se acha ele aí. Tem que colocar um mês antes. Comprei ele. Cadê o Kid? Vou usar o modo drone aqui, pra ver se eu achei. Porque tá feio, viu? Tá cheio de mato. Ixi, Maria, rapaz. Acho que... O mato agora tá tão grande aqui que não dá nem pra ver, coitado. Cadê ele? Ih, galera, o Kid foi embora, viu? Ah, tá bem no meio do terreno aqui, ó. Pra mim, né? Pra você, eu não sei. Não, pra mim, não. Pra mim, ele tá correndo no meio do terreno. Ah, tô vendo. Bem, eu não sei onde ele tá aqui, mano. É, pra mim, tá mais pra trás aqui, ó. Ah, ele tá aqui, ó. Sino sincronizado. Pra mim, tá correndo igual louco meu aqui. Galera, quantos mililitros é isso aqui, cara? Acabou agora, Staley? Pará, pará. Tem a letra Z, né? Vai na frente, hein? Motorista barbeira, hein? Vou tá me segurando aí, ô vagabundo. Alô, comando? Tá doido? Tô pegando a visão bonita aqui, ó. Tô vendo a visão aí, a visão boa aí, ó. Visão cria. Nossa, rapaz do céu. Deu uma travada na internet aqui, homem. Eu fui parar de errar lá, não sei de onde, viu? Beleza, desse jeito não deu jeito, cara. Já começamos bem, né? Teve o nosso tanto de maquinário jogado aqui no meio, mano. Deixa eu tirar essa escana daqui, por enquanto. Você vai lá, ó. Oxi. Oi, Staley. Oi. A escana não abaixou o eixo, não, homem? Oxi, a minha abaixou. O que é isso? Tanto são de rebote? É, mas eu abaixei aqui o de um. Não clica não, mano. É outro botão, não? Ah, tá abrindo só as nossas portas ali, mano. Não dá a mexer na outra mão. E eu, hein? Nós vamos assim mesmo, galera. Tá bugado isso aqui. Eu tô dando conflito ali com aquele segocinho ali. Provavelmente, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Olha a água aí, ó. Suas burguesas. Tu não pode tomar água de rio. Vai pra acabar mesmo, viu? É, essas... Mano, eu ia falar essas galinhas, velho. Provavelmente, você comprou o kit, você zaca tá osso. Onde que é o corte delas de água? Cara, fica lá atrás. Lá atrás? No pé dessa árvore aqui, ó. Olha, eu vi que tem um negócio ali atrás, ali. Eita, matei a vaca. Matei a vaca, passei por cima. Deixa eu ver se eu encosto de lado aí. É isso aí, pequeno gafanhoto. Pode descarregar? Carrega aí. É difícil. Tá. Aí, beleza. Olha o pedal. Olha o pedal. Olha o pedal da mulher. Encheu. E aí, descarregou muito? Não, foi metade quase, olha aí. Errei. A tipo, a lógica do farm é uma lógica diferente, né, galera? Qual o tamanho do tanque? Foi a metade ou o tamanho do coxo? É verdade. Galera, eu vou terminar esse vídeo aqui porque eu tô travando muito, mano. Não sei o que tá acontecendo, se tá elétrico e a internet, viu, homem? Pode ser, mano. Então termina antes que caia e a gente dá ruim, né? Verdade. Rapazada, deixa que eu leia campanagem, deixa o comentário. Falou, fica o Deus. É isso aí, galera. Valeu pela companhia mais uma vez. Espero que tenham gostado. E amanhã eu tô me devolta aí pra gente começar aquela cidade. Tamo junto e falow! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.